E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou ensinar vocês como tocar Noite Feliz na fala transversa, só que agora no tom de dó. Porque a gente tem uma versão aqui, que é em lá, e aí tem os sustenidos, né, e vai pra uma região um pouco mais aguda. É mais pra quem já tá ali com mais firmeza nos registros e principalmente nos agudos, pra poder ir com tranquilidade ali naquelas notas mais agudas. E aí eu tinha postado no ano passado já, e tinha até proposto nesse vídeo que eu iria fazer uma versão em dó, mas aí essa música é mais interessante pra vocês. Nessa época mais festiva do ano, então acabou passando o tempo e eu não fiz. Só que aí deixaram um comentário pra mim, então eu tô trazendo aqui esse vídeo especial pra poder atender vocês. E ajudar aí quem tá precisando dele em dó, tá com uma animação de tocar essa música agora por causa das festividades de Natal. Se você é novo por aqui, aproveita pra se inscrever no canal. Se vocês gostaram desse vídeo depois, não esqueçam de deixar o seu like e deixar um comentário aí sugerindo algum tema pros próximos vídeos, tá bom? Segue a gente também lá no Instagram pra aprender ainda mais sobre flauta. Vamos lá, nosso tutorial. Essa música é muito simples, tem basicamente cinco sequências de notas, tá? Que a gente vai ver aqui por partes, então primeira sequência, segunda e tal. Depois junta tudo, né? Você estudando cada uma delas, depois juntando, vai ser tranquilo de aprender. A questão aqui por trás de tocar ela em dó é o seguinte, a gente não tem alteração nenhuma na escala de dó. Fica mais fácil, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, sem alteração. O único problema é que pra algumas pessoas, né? No início, às vezes é um pouco mais complicado tocar o dó grave. Ela vai ter na última nota o dó grave pra fechar ali a última sequência, tá? Mas tirando isso é tranquilo. Agora, se você já tá no nível mais básico pra intermediário, você pode tocar ela uma oitava acima também. E se essa tonalidade for necessária pra você, por causa do playback que você tá usando ou do lugar que você vai tocar, você pode tocar ela também uma oitava acima porque brilha um pouco mais. Mas pra quem tá ainda no início mesmo, realmente é interessante, mesmo tendo essa dificuldade do dó grave, tocar ela na primeira oitava e na segunda oitava, que aí pega no máximo ali até o fá médio, tá bom? O grave pro médio é um pouco mais fácil pra quem tá começando, tá? Então, você faz primeiro a escala de dó pra você raciocinar direitinho quais são as notas direitinho, né? Assim, sequência, só pra passar a limpa aí. Faz lento, olhando cada nota. E tudo que eu for falar aqui vai ser sempre natural, tá? As notas normais da sequência dos sons musicais. Então, a primeira sequência vai ser sol, lá, sol, mi. Sol, lá, sol, mi. Sol, lá, sol, mi. Como a gente vai tá aqui no grave mesmo, é o sol grave e o mi grave, a gente tem que manter o sopro lento, né? Mesmo tendo a sustentação, tem que manter o sopro lento pra não ir pro agudo, tá? Pra não vazar. Né? Assim. Então, soprando mais pra baixo também, é, relaxado e um sopro tranquilo. Sol, lá, sol, mi. Aí com o ritmo. Sempre que eu costumo tocar um pouco mais lento, depois a gente acelera, tá? Só pra compreender direitinho o movimento dos dedos, porque seu cérebro vai assimilar com mais tranquilidade, tá bom? Senão você vai se embolando. Então, vamos fazer devagar e depois a gente passa um pouco mais rápido. Aí você também vai parando o vídeo, estudando, né? Praticando algumas... treinando algumas vezes. A parte fica mais fácil pra você. E aí você vai continuando aos pouquinhos até juntar tudo. Que aí fica melhor, tá? Pra quem ainda tá começando aí e assimilando as notas, é melhor assim. Essa primeira sequência a gente toca duas vezes, né? Sol, lá, sol, mi. Sol, lá, sol, mi. Aí vamos pra segunda sequência, que é o ré médio. Sem esse dedo aqui, né? E sem o mindinho. Ré, ré. A gente vai articular duas vezes o ré. Ré, ré. Depois o si. Si. Eu sempre abro a mão aqui pra mostrar pra vocês, tá? Mas mantenham os dedos próximos à chave, pra não atrapalhar a sua agilidade, né? Em fechar na hora que precisa do dedo pra acionar a chave, tá bom? Então, si. Ré, ré, si. Depois você já vem do si, você vai pro dó. Então, só tirar aqui, ó. Dó, dó, sol. Fica então assim. Ré, ré, si. Dó, dó, sol. Tá bom? Vou tocar aqui. Um, dois e... Reparem que o si e o dó a gente segura aí três tempos, tá bom? É que eu tô pulsando mais ou menos assim na minha cabeça, né? Então, ré, ré, si. Dó, dó, sol. Tentando fluir um pouquinho mais aqui, vai ficar assim, ó. E se você tá nesse vídeo, é bem provável que seja um iniciante na flauta. Então, eu quero recomendar pra você o curso de flauta para cristãos, que é o meu curso para flautistas iniciantes, ensinando a tocar flauta a partir dos louvores. Não necessariamente você precisa ser cristão para fazer o curso, mas o nome está mais associado ao tema, né? Aos temas que eu uso ali dentro e também a linguagem que eu uso, tá? Mas você pode fazer tranquilamente. Eu ensino lá vários louvores que são mais conhecidos nas igrejas, de forma geral, né? Louvores tradicionais e também worship. Se você não é muito acostumado com o gênero gospel, é bem provável que você já tenha ouvido pelo menos um ou dois louvores daqueles lá, né? Desses hinos. O aleluia e o grande é o senhor, por exemplo, que são muito conhecidos. E lá eu ensino todas as técnicas aplicadas direto aos louvores de forma gradativa, né? De um em um ali eu vou aumentando o nível de dificuldade, você vai aprendendo comigo, com as cifras, não precisa ler pastura, tá? Então eu deixo aqui para vocês na descrição desse vídeo o link para você conhecer e saber mais informações. E agora vamos voltar para a nossa aula. A próxima sequência é o... Lá, lá, dó, si, lá, sol, lá, sol, mi. É um pouquinho maior, né? Vai ser assim. Lá, então a gente estava soprando no grave agora. A primeira. Lá, lá, dó. Assim, aberto, né? Si, lá, sol, lá, sol, mi. E vai fazer umas voltinhas com os dedos. Olha lá. Lá, lá, dó, si, lá, sol, lá, sol, mi. Duas vezes essa sequência, né? Como vocês viram. A próxima sequência é a quarta. Vai começar de novo no remédio. Ré, ré, fá. Então eu tenho que trocar dessa forma aqui, ó. Você vai abaixar esse dedinho na hora do fá e vai levantar esses dois e abaixar o mindinho. Ré, fá. Ré, ré, fá. Aí você volta para o ré de novo. Ré e vem para o si. Si, aqui, ó. Tem uns saltinhos chatinhos, né? É bom separar nessa parte, estudar até fluir mesmo, sem travar. Ré, ré, fá, ré, si. Aí você já emenda no dó. Dó, mi. E vai para cima, o mi para cima, tá bom? Então eu vou treinar nota por nota aqui. Ré, duas vezes. Fá médio. E volta para o ré. E vem para o si. Emenda no dó. E aí vem para o mi médio. Então ficou assim, ó. Vamos fazer de novo. Vamos fazer aqui agora nesse ângulo. Mais uma vez, que essa parte é mais chatinha. E a última parte que vai ser dó, sol, mi, sol, fá, ré, dó. O dó médio aqui, ó. Aberto atrás, é que o ângulo, né? Me esconde aqui. O meu polegar está aberto, né? Dó, sol, mi. Volta para o sol. Sol, fá, ré. Agora é o ré com isso daqui fechado para soar ré grave, né? E termina no dó grave, que é essa segunda chave aqui, ó. Que tem o rolete, tá bom? Então vai ficar essas duas aqui fechadas. Dó, sol, mi, sol, fá, ré, dó. Vão comigo, nota por nota? Lembre de soprar bem relaxado, tá? Em bocaduras, senão o dó pode estourar, né? Vai sair para o médio. Se você tem dificuldade com notas graves, é bom você assistir nosso vídeo aqui sobre esse assunto. Eu vou deixar depois aqui para vocês, tá? Então, de novo, a última sequência. E aí, agora a gente vai passar tudo do início ao fim, né? Se já nessa altura, é bom você já pegar aí a flauta e já tocar cada um dos trechos, limpar um por um, para depois ir juntando e fazendo a música ganhar sentido, tá? Só se você tiver já com muita facilidade em todas as notas e pegar mais fácil é que você pode continuar já pegar do início ao fim, tá? Mas se você tiver realmente iniciando e ainda não está com aquela destreza de lembrar de cada nota, é bom você fazer uma parte de cada vez para você ir com paciência, né? E memorizando aos pouquinhos, tá? Vamos lá, então, do início. Num andamento aí consideravelmente mediano, né? Não tão rápido, mas nem tão lento. Um, dois, três. 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 E agora eu vou deixar aqui uma versão um pouquinho mais rápida Pra quem já tá com mais destreza, pra ele quiser levar mais pra frente, né? Ficar um pouco mais fluido Aí pode tocar nesse andamento aqui mais ou menos, tá bom? E esse foi então o nosso vídeo sobre Noite Feliz Espero muito que vocês tenham gostado Se tiver alguma música dessa época, Natalina, que você queira que eu faça um tutorial aqui simplificado Explicando pra vocês, deixa aí nos comentários Vou deixar esse vídeo aqui sobre os graves e esse vídeo aqui do Noite Feliz em Lá Maior Que aí vai pros agudos também Deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal E vejo vocês na próxima aula Até lá, fiquem com Deus! Tchau